Doutor Eduardo, essa moça, ela não marcou a hora mais de ser importante. Nesse caso, faça o favor. Obrigada. Espere, é preciso acertar a consulta antes. Eu vim, eu vim desprevenida. Entre, depois você acerta. Então, qual é a queixa? O que está acontecendo? Um pouco mais, por gentileza, pois muito pouco. Eu sinto muito, mas eu botei a concha inteira. Pode botar, Yolanda. Terezinha é uma velha conhecida. Conhecida sim, velha não. Isso, está ótimo. Então, eu pego dinheiro, beleza? Surpresa, você não costuma aparecer aqui, Terezinha? Eu ia passando e senti uma vontade de tomar um sorvete. Cuidado com certas vontades. Não corro o risco, sou pura. Mas já que puxou o assunto, não pensa que Dalila tem tido vontades e enjoos demais? Vale a mim, Deus. Eu não gosto de falar de ninguém, mas eu queria... Ô, Terezinha. Veio aqui fazer mexerico da vida dos outros? Eu não sou mexeriqueira. Eu não ia contar coisa alguma. Eu não sou mexeriqueira. Vou, então. Ah, é melhor que vá de uma vez. Língua comprida. Ai, Yolanda. O que você tinha que se intrometer? Mas eu só quis ajudar, dona generosa. Ou a senhora quer ficar com fama de mexeriqueira? Oh, meu Deus. Eu sufoco se não contar pra alguém. É. Parece que devo lhe dar os parabéns. Tudo indica que vem o herdeiro a caminho. Quer dizer que o senhor acha... Acha que eu estou grávida? Há muita possibilidade. Não, doutor. Não pode ser. Eu sou solteira. Lamento. Mas acho que você deve ter uma conversa com seu namorado. Está na hora de decidir suas vidas. Não, doutor. O senhor só pode estar enganado. Eu tenho quase certeza. Nós estamos baseando nos sintomas. Vamos esperar alguns dias pra ver se chegam suas regras. Doutor. Não pode ser. Se a minha família descobrir, eu nem consigo imaginar o que eles farão. Aconteça o que acontecer. Lembre-se, o filho é sempre uma benção. Deixa pra pensar quando tivermos certeza absoluta. É tão bonito ver você fazendo pão, sovando a massa. Mãe, eu só faço pão quando estou preocupado. Posso saber por que você está preocupado, Vitória? A Dalila, mãe. Anda muito estranha. Tenho tido certos pensamentos. Eu ouvi. Ora, Vitória, você que nem trabalha como devia trabalhar, vem falar da sua irmã, que é uma santa. Eu sou o irmão mais velho. Tenho que cuidar da família. Cuide de si mesmo, que já está muito bom. Vitória, você não devia levantar a voz contra a sua irmã. É. Ela é o tesouro dessa família. É. Ai! Pois não digam que eu não avisei. Que gritaria é essa? Nada, a gente só estava conversando. Você está pálida, Dalila. Eu não me senti bem, tive que voltar pra casa. Não foi trabalhar depois de insistir tanto? Eu só passei na igreja pra rezar. Eu vou me deitar. Oh, que bonitinho. Ai! Se eu estiver grávida, o que eu vou fazer, meu Deus? Onde passou a noite? Hã? Como tem coragem de chegar aqui de manhã e vir falar comigo? Vim assim que pude. Ai, foi uma manobra de gênio, minha filha. Levar a selvagem pra casa da fera. Eu vi nos olhos dele, mamãe. Ele estava prestes a se declarar. E não há risco de que Rafael descubra o que fez? Ah, não. Eu acho que não. Está espumando pela boca. Sabe como são os homens? Está desconfiado porque ela passou a noite fora. Ai, eu conheço o Rafael, mamãe. Nem vai dar tempo dela abrir a boca. Por que o senhor fala assim comigo? Por que moça de bem não passa a noite fora? Eu queria conversar com você. Eu queria falar. Eu queria ter certeza se o meu sonho poderia ser realmente realidade. Eu já sabia exatamente o que fazer. Eu não estou entendendo o que o senhor fala. O senhor não pode entender. O senhor não pode entender. O senhor não passou de ilusão. que se você fosse realmente o que eu pensava, jamais passaria a noite fora. Falando assim, o senhor corta meu coração. É você que cortou o meu. Por favor, me deixe sozinha. O senhor quer ficar longe de mim. Você não é quem eu pensava que fosse. Por favor. vai embora. Vai embora. Vi a Serena saindo da estufa correndo. Chorando. Ai, mamãe, nunca foi tão fácil. Pois não perca tempo. Convença a selvagem a voltar para o seu povo. A ir para o mato. Ai, a essa altura é certamente isso que ela deve estar pensando em fazer. Ai, eu estou livre, mamãe, livre. Raul, isso já foi longe demais. Quer me deixar a míngua, é? Lívia, nos últimos anos, paguei fortunas pelos seus vestidos, cosméticos, penteados. Não, pago mais. Ah, Raul. Raul. Por que quer me fazer sofrer, hein? Porque eu pedi que saísse de casa, é? Bom, eu estou aí, estou disposta a te perdoar, a te receber em casa novamente. Eu não tocarei mais no que aconteceu. Acontece, minha cara, que não quero mais voltar para casa. Mas é a nossa família, Raul. Fique com ela. E com a conta da modista. Raul. Até mais ver. Raul. Raul, você não vai me deixar falando sozinha. Quando sair, não esqueça de bater a porta. Ai, oi, oi. Eu nasci para sofrer. Fui olhar para você. Fez bem ir me procurar, filha. Ah, mamãe. Pensei que a Olivia estivesse fora do caminho, mas mesmo chega de problemas, ela resolveu se intrometer. Faz sentido. Como assim? Cristina, se por hipótese essa selvagem for a Luna que voltou, ela terá o mesmo sentimento de amizade pela Olivia e a Olivia por ela. Eram as melhores amigas. Francamente, mamãe vai acreditar nessa loucura? Algo estranho está acontecendo, Cristina. Não podemos fechar os olhos. Nunca acreditei nessas coisas, mas... E se for? Se for, mamãe. Se for a Luna, eu não permitirei que entre no meu caminho novamente. Assim é que se fala, Cristina. Não deve fraquejar. Eu sou capaz de qualquer coisa para ter o Rafael, mamãe. Mas se essa selvagem continuar me atrapalhando... Ah, mamãe. Eu não sei do que eu sou capaz. Eu nunca vou esquecer desse dia. Seu sorriso... de você. Eu nunca vou esquecer desse dia. Quando eu te vi... Meu mundo amanheceu... Mas você partiu sem mim... E sei que estás em algum jardim... Entre as flores... Ancho, eu tão amado ancho... Cuidado! Luna! Serena! Serena! Os teus olhos ver uma vez mais... Serena! Serena! O verdadeiro amor espera... Uma vez mais... Serena! Quando eu te vi... O sonho aconteceu... Quando eu te vi... Meu mundo amanheceu... Quando eu te vi... O sonho aconteceu... Oh, mano, eu te vi... Eu te vi... Meu mundo amanheceu... Mas você partiu sem mim... E sei que estás em algum jardim... É você... É você... Entre as flores... Entre as flores... Entre as flores... O Rafael ainda não voltou? Bem, simão... Que estranho... Bem, Zumira... Melhor preparar o jantar... É ele! Só pode ser! Deus do céu... Os dois vão te ficar constipados... Eu vou preparar um banho quente... Para o senhor... Sr. Rafael, por licença... Prepare um banho para ela também, Zumira... Serena já esperrou três vezes... Sim, claro... Depois me procure no ateliê... Nós precisamos ter uma longa conversa... Como já disse... Venha, Serena... Vamos... É melhor subir... Está todo molhado... Precisamos ter uma conversa também, Cristina... Eu vou subir... Me arrumar... Em seguida me procure... Seu, mas o que é? Está com o vestido molhado... O cabelo pingando... O Sr. Rafael também está assim... Ai, meu Deus do céu... Você sabe que você pode ficar doente? Zumira... Aconteceu... Aconteceu o quê? Ele deixou o coração dele falar mais alto... Dele quem, Serena? Dele... Do seu... Do Rafael... Ai, Zumira... Ele me beijou... E agora sim... Foi tão bonito... Mas isso não está certo... Um homem como ele te beijar... Não é boa coisa... Serena... Talvez seja uma nova se embora dessa casa... Você não entende... Foi um beijo de amor... Perdoe-me entrar assim... Mas disse que queria falar comigo? Sim... E hoje esse é o melhor lugar... Para termos nossa conversa... Cristina... Sei que tem um sentimento por mim... Nunca escondi... Se fosse só pelo lado racional... Ah, Cristina... Você seria... Você seria a mulher ideal... Sei que... Que te beijei... Que... Te dei esperanças... Você me fez a mulher mais feliz do mundo... Cristina... Um homem como eu... Pode ter... Empresas... Pode ter poder... Dinheiro... Mas não... Não controla o seu próprio coração... Cristina... Eu não posso mentir... Estou apaixonado... Apaixonado... Mas tão depressa... E a paixão é justamente isso... Como uma... Uma labareda... Que incendeia o coração... Que nos deixa... Fora de razão... Que nos deixa loucos... A paixão é isso... Ela vem assim... Vem... Súbita... De repente... Incontrolável... Como a... Como a correnteza dos rios... Cristina... Eu... Realmente... Não achava que ia sentir isso de novo... Mas eu estou amando... Eu... Eu amo a Serena... Serena... Está apaixonado pela Serena? Está duvidando dos meus sentimentos? Não... É duvida da sua sanidade... Rafael... Você acredita... Ou quer acreditar... Que essa moça... É a Luna que voltou... Mas não é... Ela é apenas uma menina simples... Um pouco selvagem... Mas não tem nada a ver com a Luna... Você está se iludindo... Não... Eu tenho certeza... Agora eu tenho... Hoje... Hoje nós fomos até o rio... Dar um passeio de bote... E ela se comportou... Exatamente igual a Luna... Como se as duas fossem a mesma pessoa... Qual foram os seus olhos que a viram assim? Rafael... Você está se enganando... E quando descobrir isso... Vai sofrer muito mais do que já sofreu... Mil vidas sofrendo por amor... Do que a vida que eu levei todos esses anos... Chorando uma esperança perdida... Ainda se arrependerá dessas palavras... Isso só pode ser coisa da Mirna! E agora nesse sofrimento... Meu ferimento não estará em lombura... E o pior... Que nós tínhamos vazio... E os dentistas... Ah... Covarde! Mirna! Você botou criolino no vidro perfume? Botei, botei e botei! Porque você não tinha nada que ter dado perfume que não era seu! Ah... Meu irmão... Matou! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?! O que é isso? 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 Não estou sendo irônico minha filha... Acontece que em todos esses anos de vida em comum... Sua mãe nunca se deu ao luxo... de vir ao meu local de trabalho... Tem um pedido a ser feito Raul. Mais um? É que eu pague a conta do cabeleireiro. Sr. Raul. A sua família não tem condições de seguir adiante sem sua ajuda. Dona Olivia pretende empenhar as joias enquanto vocês discutem o porvir. As joias? Resolvi me sacrificar. Vou empenhar as joias mais valiosas para que não diga que quero explorá-lo. Eu empenharei as joias enquanto tomo a tenência e repenso a sua atitude. As joias que estão no cofre do banco? Sim. Quero que vá comigo até lá para retirar as joias. Olha, Olivia. Está fora de si. Eu não vou deixar que desperdice o dinheiro das joias. Dinheiro na sua mão não para. Não, mas eu não estou entendendo. Não vou abrir o cofre do banco. Muito menos de entregar as joias. Desisto, Olivia. De mim não tira mais nenhum vintém. Eu não queria te magoar. Vejo tristeza nos seus olhos. É que eu... É que eu ainda tinha alguma esperança, Serena. Foi tão mágico. Ele, o céu. O Rafael. Ele me olhou. E parecia que ele via dentro de mim. Eu olhei o olho dele. Mergulhei como se fosse um rio. Eu já te falei, Serena. Aconteça o que acontecer. Eu vou estar sempre aqui do seu lado. Serena. Eu gosto tanto de você. Mas o meu sentimento é generoso. Eu quero que você seja feliz. E... Se não é para ser comigo, que seja com ele. Mas... Mas se algum dia ele te machucar, Serena. Eu quero ser o primeiro a saber. Ele não vai me machucar nunca, Hélio. Eu sei. Serena. O mundo, Serena, é muito pior do que você pensa. E é disso que eu tenho medo. Que o mundo te maltrate. Você perca esse olhar tão... inocente. Serena. O que faz com esse rapaz? Ai. Acho que isso tudo é um... Ai. Ixi. Ai, acho que isso foi um pesadelo. Mas o senhor e a senhora continuam aqui? Ai. Acho que fecharei os olhos novamente. Quem sabe eu acorde de uma vez. Ai, mamãe. Isso não é um pesadelo. O papai vendeu a casa. Impossível. Essa casa é minha. Ai. Olha. Aqui está a escritura definitiva. Hum? A senhora foi representada por uma procuração em nome do seu marido. Mas eu nunca assinei procuração nenhuma. Mamãe. Lembra-se que assinou documentos em branco? Ai. Mas esses papéis devem ser muito importantes. Assine, Olivia. Não. Ele planejou tudo antes. Mas eu não vou dar o braço a torcer. Essa casa é minha. É minha. Hein? Fora daqui. Fora daqui. Saia daqui. Saia daqui. Saia daqui. Saia. Agora eu vou para o meu quarto. Mas quero vê-la mais tarde. Hã? Sempre. Sempre. Serena, hoje eu fiz sopa para você tomar de colher. Zumira, eu queria saber uma coisa. Se eu puder ajudar? Por que o seu... O Rafael queria me ver tocando piano? Por que ele faz tanta questão? Recebi um recado. Quer falar comigo? Eu não vou perder tempo tentando convencê-la a me contar o que sabe. O mais fácil... é pagar pela informação. Eu não sei o que deseja saber. Sabe muito bem. É pouco. Não tente me extorquir. Será pior. Eu quero saber quem lhe pediu para armar o escândalo. Você sabe muito bem que eu não conhecia a moça que me lejou. Eu estive seguindo o senhor diversas vezes... e não consegui descobrir quem era a serigaita com quem se encontrava. Mas é claro que havia alguém. Só que o senhor é esperto. Então preferiu fabricar um escândalo. Conseguiu. Mas para falar a verdade... eu já estava pensando em me separar. Se estava pensando em se separar... eu não estou entendendo o motivo de tanta curiosidade. É que eu quero saber quem quis intervir na minha vida... e o porquê. A Cristina. Foi ela que me pediu para armar esse escândalo. A Cristina. Entra. Com licença. Sei que não é usual uma moça visitar o homem em seus aposentos... mas folga em ver que já não está trancada naquele ateliê. Ela tirou a barba. Depois de tanto tempo. Tirei sim, Cristina. E me sinto renovada. Fica lindo sem barba. Tão atraente... como o dia em que eu o conheci... há tantos anos atrás.